Gênesis 36 versículos de 1 a 43 E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, a Ada, filha de Elom, Eteu, e a Olibama, filha de Aná, filho de Zibião, Eveu, e a Basimate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E a Ada teve de Esaú a Elifaz, e Basimate teve a Reuel. E a Olibama deu à luz a Jeús, Jalão e Coré, estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e todos os seus bens, que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra apartando-se de Jacó, seu irmão. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto Esaú habitou na montanha de Seir, Esaú e Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomeus, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú, Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, Reuel, filho de Basimate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram, Temã, Omar, Zefo, Gaetã e Kenais. E Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samai e Mizá. Estes foram os filhos de Basimate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná, filho de Zibião. Ela teve de Esaú, Jius, Jalão e Coré. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefo, o príncipe Kenais, o príncipe Coré, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filhos de Esaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Basimate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aulibama, mulher de Esaú, o príncipe Jeus, o príncipe Jalão, o príncipe Coré. Estes são os príncipes de Aulibama, filha de Aná, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são seus príncipes, Eleedom. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra, Lotã, Sobal, Zibião e Aná. Dizom, Ezer e Dizam. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ror e Oman, e a irmã de Lotã era Timna. Estes são os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Ceph e Onã. E estes são os filhos de Zibião, Aia e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibião, seu pai. E estes são os filhos de Aná, Dizom e Aulibama, a filha de Aná. E estes são os filhos de Dizam, Endan, Esban, Itran e Queran. Estes são os filhos de Ezer, Bilã, Aavan e Acã. Estes são os filhos de Dizam, Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibião, o príncipe Aná. O príncipe Dizom, o príncipe Ezer, o príncipe Dizam. Estes são os príncipes dos Oreus segundo os seus principados na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Bela, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi de Nabar. E morreu Bela, e Jobabe, filho de Zerá, de Bósra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian, no campo de Moabe, e o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadade, e Samlá de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Samlá, e Saul de Reubote, junto ao rio, reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Acubor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Anã, filho de Acubor, e Adar reinou em seu lugar, e o nome de sua cidade foi Pau, e o nome de sua mulher foi Metabel, filha de Matreide, filha de Misaabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, com os seus nomes, o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete. O príncipe Alibama, o príncipe Ela, o príncipe Pinon. O príncipe Kenais, o príncipe Teman, o príncipe Mibzar. O príncipe Magdiel, o príncipe Irã, estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Muito obrigado por assistir a este vídeo sobre Gênesis 36. Esperamos que tenha sido útil e informativo para você. Se você gostou do conteúdo, por favor, deixe um like e compartilhe com seus amigos e familiares. Além disso, adoraríamos ler seus comentários e opiniões sobre o vídeo. Sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a produzir conteúdos cada vez melhores. Obrigado novamente e até a próxima!